Supermercado Chibata novo, gente. Vocês podem filmar, mas eu já estou filmando. Pessoal, tudo curioso, mas não é muita coisa não, só ficou maior. Só ficou um pouquinho maior. É, já é. Sapatos, umas blusinhas, covão lá. Isso aí, supermercado Chibata. Sapatos. Agora as coisas, não é mais normal, só ficou um pouquinho maior. Tem umas blusas de não bonita, deixa eu ver, me interessei. Nossa, misericórdia, olha o valor. Olha isso, será que vale? Estou doido. Vou comprar em Campos de Jordão. É, o Zé Pé, Zé Pé, Flê. Aqui, ó. As coisas todas. Tá tudo bem arrumadinho, né? Os precinhos. Os precinhos, olha aí, olha isso, gente. Olha os precinhos. Legal, né? Desculpa, 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 aqui é a parte de cozinhas, de elétricos domésticos e outras coisas. Por enquanto, ninguém falou nada que eu não posso filmar, então eu estou filmando. As coisinhas que eu gosto, tudo caro, olha, toda a cara, olha, olha. Oi. Tudo carinho, muito carinho. Xícaras. Bichurada. Olha. É brincadeira, gente. R$29,00. R$30,00 de uma caneca? Você tá doido. Olha isso. Nossa. Olha os preços, gente. A batata. Dá pra ver bem aqui, né? Vamos até parar. Acho que já acabou a promoção. Pois é isso aí, gente. Vai, vai. A visão geral. Grande, né? E aí, vai. 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 Obrigado.